Fala galera, é o Lucas Rode na área, como é que você tá? Eu sei que você tá bem, se você chegou no meu canal agora, se inscreve aí, não perca tempo não, não perca tempo, se inscreve pra fazer parte da família Rode, você vai gostar muito, e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como foi o chá de bebê da nossa Baby Rode, a Laurinha, é, vocês vão ver como foi legal, também vou mostrar a Raíssa abrindo alguns dos presentes, foi bem legal também, e a decoração tava top, nossa, a decoração tava muito da hora, e falar em decoração, eu queria indicar um canal de Faça Você Mesmo, que é Do It Yourself, né, o canal da Bubba, da Bubba Do It Yourself, é D-I-I-O-N-E, o canal da Bubba, meu, se você gosta de artesanato, você gosta de criar coisas, você mesmo fazer as coisas pra sua casa, você vai gostar muito desse canal, você vai gostar muito, se inscreve lá, eu vou deixar aí o primeiro link na descrição, e no card aí em cima, tá? Não se esquece não, se inscreve lá que você vai gostar, tô suando gente, tô mó calor aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Suzy. Nossa, que oi. E a Daira. Vamos ver o que temos aqui. Ah, uma lixeira. É lixeira isso daí ou é de banho? De roupa. Gente, isso aqui parece uma raposa. Ih, a minha mãe. Minha mãe deu um presentinho muito lindo. Ah, que legal. Tem um vídeo que vocês dois fizeram mó bonita. É a música mó bonita. Aquele vídeo que vocês colocaram. Ah, você chorou? Ganhou um troninho musical, véi, ó. Vai descer, vai descer, vai barriga. Olha, vai cagar ouvindo louvor, mano. Caramba. Troninho musical com a música do Guys, sei demais. Uh, uma boneca. Ih, vai brigar. Ih, a Annabelle vai brigar com a Annabelle 2. Vai brigar as duas Annabelle agora. Meu Deus do céu, olha. Ah, você vai ver. Amanhã de manhã vai estar despedaçada, Madel. Não, claro. Depois de isso, o amor. Não, mas ela repreende depois. Eu gostei mais da sexta. A sexta foi com a palha, então. Meu Deus do céu. A palha foi cara. A páscoa não é ovos, é Jesus. É verdade. Pronto que é bom. Ah, só? E se você gostou desse vídeo, não se esquece, tá? Se inscreve aí no canal e deixa o like. E aguarda que vai ter muito vídeo de humor aí, tá? De comédia. Vocês vão gostar. Humor e edificação, entendeu? Lembrando, a minha agenda para stand-up comedy gospel mais pregação em igrejas está aberta. Então, se você quiser me levar para a tua igreja, será um prazer. Vou ficar muito feliz. Vai estar aí na descrição aí o WhatsApp. Você agenda lá comigo lá. E nós vamos aí fazer a galera azizada e abençoar também. Porque Jesus é conosco, não é? Bom, e é isso. Fiquem com Deus e tchau! Tchau!